Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixo vosso comentário. Vamos ao vídeo. Foi um jogo típico, campeonato português, disputado, competitivo, com uma equipa a defender com as armas que tinha e outra a tentar fazer golos e não conseguiram. Boa noite, Sérgio. O RTP, obviamente para além de um golo, de mais um golo do que o Boa Vista, o que é que faltou de facto à sua equipa para conseguir vencer? Faltou isso, mais um golo, faltou mais um golo. É o golo mais importante no futebol, não sofrer e fazer golos. Boa noite. Sérgio Paulo Jansvato. Sempre há duas perguntas, se me permitir. Na flecha, apontou vários, embora esteja a ser muito pragmático agora, mas na flecha apontou várias razões por não ter ganho hoje, inclusive um conjunto de coisas. Pergunto-lhe se um desses fatores que contribuiu para não chegar mais vezes à bolsa adversária foi o facto de votar o porto, contrariamente ao que é que foi fazer uma progressão de bola, uma transição ofensiva em posse, os jogadores que jogaram na primeira hora, na primeira hora do jogo, optarem pelo transporte de bola. se isso impediu de conseguir chegar à grande área adversária com mais critério. uma segunda pergunta, se sentiu necessidade de encabeçar hoje o grupo que foi junto dos adeptos, que embora tenham apoiado a equipa o jogo todo, mas no fim, não vou dizer que vai ar, mas demonstraram o seu desagrado, ou alguns lentes brancos, sentiu essa necessidade de defender o grupo? Não, mas eu estou, eu sou o treinador do grupo de trabalho, ou seja, da equipa de futebol, e estou com os jogadores, obviamente que sim, se faltou alguma coisa para chegarmos à vitória, volta a dizer, faltou meter a bola dentro da baliza. E estou sempre com, obviamente, com os meus jogadores e o grupo de trabalho, e os adeptos manifestarem-se da maneira que se manifestam, também acho absolutamente normal num clube como o nosso, apoiaram, e aí não há de dizer, do primeiro ao último minuto, e depois manifestaram-se da forma que entenderam manifestar-se. Boa noite, Sérgio. Também por isso, que peso é que pode ter uma desvantagem de 5 pontos para a liderança, quando estamos praticamente no fecho da primeira volta de campeonato? Que a margem de derro fica menor, que temos que olhar em frente, perceber, e não quero dar exemplos de anos anteriores, mas já estive com 7 pontos de vantagem e não fui campeão, estive atrás 7 pontos e fomos campeões, o futebol é isto mesmo, é acreditar, é trabalhar, isso toda a gente fizer um bocadinho mais todos os dias, com certeza que no final não vamos estar tão infelizes como hoje. fechamos aqui com a SIC, por favor. Isto é muito boa noite, para Castro, para a SIC. Já disse-se na flash que ficou muito aborrecido conforme como surgiu o golo do Boa Vista, de bola parada, não sei entender o que é que falhou, foi uma questão coletiva, foi uma questão individual? Foi o treinador, foi o treinador, foi o treinador, foi o treinador, foi o que os treinou. e aí o treinador, foi 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 o treinador,